Oi gente, aqui pra falar pra vocês, né? Hoje estreia o filme da Barbie, né gente? Então, aclamado filme da Barbie, né? Que tá dando o que falar. E hoje eu vou ensinar uma maquiagem pra vocês rosa, né gente? Pra fazer, né? Inspirado aí agora nessa vibe, né gente? Nesta moda que tá, né? O rosa. Então vamos lá. Então, gente, primeiramente, né? Protetor solar antes da maquiagem. Até porque agora tá muito frio e o frio, né? Não é novidade pra ninguém que resseca a pele. Então, protetor solar antes da maquiagem, gente, por favor. É a melhor solução. Não deixa atingir, né? A camada da pele e tudo mais. Eu procuro passar também, gente, uma manteiga de cacau pra proteger os lábios, né? Antes de passar o batom, obviamente. Até pra hidratando, não ficar aquele batom ressecado. Então tá, né gente? Depois que eu passei o protetor solar, eu vou vir passando a base. Eu costumo fazer pintinhas primeiro, depois eu venho espalhando, né? Com a espondinha. Eu acho que todo mundo tem esse costume, né gente? Mas pra quem tá iniciando agora é assim que eu faço, ó. Várias pintinhas. E vou cobrindo tudo que eu quero, os pontos principais, pra mim começar a espalhar. Dá pra espalhar, né gente? Obviamente, eu preciso de uma esponja dessa. Ela tem que tá um pouco meio úmida, viu gente? Então eu sempre costumo pegar ela meio molhadinha da outro dia que eu lavei. E daí ela consegue dissolver mais rápido a base. Daí, gente, eu venho com a base mais clara. Quando não tem, né, o corretivo. Eu vou passando aqui, ó. Principalmente nessas olheiras, nessas bolsas mais fundas. Ó. Quem costuma usar óculos sabe bem o que eu tô falando, né gente? Fica muito marquinho aqui, muito roxo, né? Aqui em cima da sobrancelha, caso tenha alguma falha, né? Daí eu venho, eu gosto desse, dessa esponja aqui, ó. Pra poder tá espalhando esse. Porque ele é tipo um carimbo. Você vai fazendo isso daqui, ó. Ela já vai penetrando toda essa parte aqui das olheiras. Dessas marcas azuladas e roxas que a gente costuma ter. Então, gente, agora eu vou passar o pó. Como vocês podem ver, ele já tá no grito aqui, mas... Vou tentar fazer ele durar aqui. Eu gosto de passar o pó número 2 da Vult. Pode ser branco demais, né, gente? Mas eu acho que é uma cor que... Se adequa, né, a tonalidade da minha pele. E consegue cobrir tudo essas coisinhas que incomoda, né? Gosto de passar o pó com essa esponja clássica, né? Muita gente tem facilidade de passar o pó com um pincel. Isso eu já não consigo, não. Eu consigo com essa esponjinha clássica aqui. Então, vamos lá, né, gente? Lembrando-se que a maquiagem que eu vou fazer da Barbie, né, gente? É uma coisa minha, própria minha. Não é inspirada no filme, no desenho e nada, nem na boneca. Eu só vou ir pra onda do rosa mesmo, né? Então, né, gente? Estou aqui com esse pincel. Pra poder estar espalhando, né, gente, o pó. Às vezes ficou muito exagerado. Deve se dar uma dissolvida aí, né? Agora é a sobrancelha, né, gente? Eu venho com esse pentinho aqui, né? Vou penteando. Eu pentei tudo pra cima. Depois eu volto com esse outro lado e dou a consertada. Mesma coisa na outra. Pentei tudo pra cima e volto com esse daqui e dou aquela consertada. Como vocês podem ver, minha sobrancelha tem bastante, muitas, muitos e muitas falhas. Estão cagadas de adolescência e infância, né, gente? Passava gilete, ai, muita coisa eu aprontei já. E por essa questão, ficou essas marcas, esses buracos, né? Então, o que a gente faz? Graças a Deus inventaram um lápis de sobrancelha, né, gente? Eu gosto desse daqui. Inclusive, recomendo pra vocês. Ele é universal. É o Louis Sanse. Ele fica muito natural, gente. Não fica, né, muito forte. Desse bem aqui, ó. Eu costumo vir assim, ó. Tipo que, como se fosse desenhando aonde ela não tem, né? Você vai olhando as falhas que você tem e vai cobrindo. Daí, do outro lado, a mesma coisa. Esse outro lado, como vocês podem ver, é muito mais falhoso, né? Fanhoso. Então, tem que consertar. Não sabe, gente? Como vocês puderam perceber, né? Preenche bem ela. Ela ficou até um pouco meio mais grossa. Mas é só pra dar esse efeito mesmo, né, gente? De Barbie, né? Pra poder fazer uma maquiagem expressiva, você precisa de uma sobrancelha, uma soja expressiva. Vamos lá, né, gente? Eu vou utilizar... Cores clássicas da minha maquiagem, né, gente? Primeiramente, eu vou utilizar esse rosinha aqui, ó. Tá vendo? Esse daqui. E depois, né, gente? Vamos usar só duas cores. Eu vou utilizar esse daqui. Vou tentar fazer algum brilho, alguma coisa do tipo, tá? Mas vamos lá. Primeiramente, né, gente? Pra fazer a primeira parte da pálpebra, eu costumo pegar esse pincel. Bem classiquezinho, ó. Até pra vocês verem, ele não tem a parte de baixo. Não, eu pego aqui esse rosa, vou pegar. Ficou passando em toda a minha pálpebra, né? Eu tenho daí, né, gente? Um pouquinho, um restinho desse rosinha um pouco mais claro. Eu vou passar aqui, ó, pra dar uma iluminada. Como vocês podem ver, tá dando uma iluminada, uma clareada, né? Pra ficar uma coisa bem Barbie mesmo, né, gente? Agora, gente, eu vou vir com esse rosa, que eu simplesmente amo. Com esse pincel chifrado que fala, né, gente? E vou vir aqui, ó. Olha só, gente, o rosa é bem forte, né? Vou passar um glitter aqui, né, gente? Só pra ficar uma coisa mais Barbie show. Aqui bem no cantinho só, tá vendo? Ao invés de iluminar hoje, vou passar um glitterzinho bem no cantinho aqui. Olha só, gente, tá o jeito que ficou, né? Olha só, rosa com rosa claro e um glitterzinho aqui do lado. Como é uma coisa bem Barbie, né, gente? Bem, né? Eu resolvi não, né, passar delineado. Pra não estragar o rosa, né, gente? Porque hoje é dia de pink. Eu tô pensando em passar um rosazinho aqui por baixo, né? Pra dar um up. Vou pegar, né, gente, o rosa que eu passei ali em cima. Vou passar aqui embaixo, né? Olha só, gente, passei com o mais flexível de algodão, né? O rosa aqui por baixo. Pra ficar uma coisa bem rosa mesmo, né? Então, agora, dentro do olho, gente, vou passar um lápis branco. Olha só como é que ficou bem barbizinha. Agora a gente vem com a máscara de cílios. Vamos exagerar bem, gente, porque boneca tem cílios altos. Margot Hobbit, então, nem me falha, né, gente? No filme, ela tá... Com cílios nas alturas. Olha só, gente, que cílios poderosos que ficou, né? Bem barbizinha, né? A gente vem retocando um pouco da sombra também, né? Vamos passar um branco iluminado, gente, meio rosado. Aqui por cima. Aqui por cima. Eu vi com o iluminador, né, gente? Iluminador bem clarinho. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Agora o blush não poderia ser outro Eu não sei rosa, né gente? Vou dar um rosinha forte aqui Vamos lá, né gente? Agora para o batom Não poderia ser outra cor, eu não sei, rosa, né gente? Esse é o grape da Avon Eu não sei rosa Olha só, gente, o jeito que ficou minha maquiagem De Barbie Para a estreia hoje do filme no Brasil E é isso